Fala gurizada, beleza? Lucão aqui trazendo mais um videozinho Gurizada, a pedido de muitos aí Trazei o vídeo a respeito da legalização do Saltinha, beleza? Quanto que eu gastei? Se foi muito B.O. para resolver Vou trazer tudo isso aí para vocês, beleza? Primeiramente Detran, vocês vão gastar uns 350 300, depende do estado 300 eu calculo aqui na minha cidade Tá 265 A parte de Lá do Detran Beleza? E mais uns 50 Eu calculo de alguma coisa que deve Rolar lá, né? Então gurizada O quanto que eu gastei Para legalizar o Saltinha 615, beleza? 265 De... Eu acho que é 265 Ou 215 Alguma coisa assim Do Detran 150 do despachante E mais 200 da multa Por não pedir autorização Então se vocês tem carro original Se vocês tem carro original Vai no Detran Pede autorização Para mudar de cor Vocês vão economizar 200 contas Até... Mesmo indo no despachante Então pede autorização Para mudar de cor Se for original Dá para fazer tudo Pelo Detran Que é muito mais fácil O meu como é suspensão rosca Ó A traseira não ergue mais que isso E o rapaz lá falou Que quatro dedos no mínimo E ó O meu cabe Praticamente três dedos Porque o quatro dedos dele é assim Então o meu cabe três dedos Eu tive que pegar dois macacos Para vocês terem uma ideia Os macacos estão dentro do carro Tive que pegar dois macacos É... Suspender A frente ergue mais A frente ergue e eu decabei uma mão Assim A mão aberta Cinco dedos levantaram É... Ficou original a frente Ficou legal Mas a traseira por ser rosca slim Não ergue mais que isso Daí... Lá vai eu Macaqueal Tive que colocar bem embaixo Do carro escondido Os dois macacos Para fazer as fotos Lá pelo despachante No Detran Não passa nem a falsa Daí beleza Foi lá Fez as fotos Ficou um tratorzão Ficou legal né Ficou bem top Até o cara falou Na última foto Ele falou Pois é Tem os farol Para quem não está ligado O Celta é com projetor Vou até mostrar para vocês Aqui Esse aqui entrou água Está entrando água Essa benção Nesse farol É o farol Que é problemático Esse aqui eu arrumei E parou Ó É com projetor E tipo Na foto mano É a mesma coisa Que aqui ó Vou mostrar aqui para vocês Fica assim mano Aparece muito Que é projetor Daí Beleza Fui lá É Falei para ele É Vamos mandar para nós ver né Qualquer coisa Se não der boa Esse que é o BO Que eu falei para vocês Se não der boa No último vídeo Eu falei que poderia ter um BO Se não der boa Vou ter que tirar Esses farol Levar de volta Lá com os farol Original Fazer as fotos De novo Macaquear de novo Para ele erguer a traseira Para ficar parelho Para daí Poder mandar de volta Para o Detran Só praticamente na semana que vem Para pegar o documento dele Então vamos esperar que dê certo Um vídeo Eu vou mostrar para vocês Um vídeo aí mostrando para vocês As rodinhas Como é que estão As rodas do Que estavam nele Está no outro Celto Está lá no outro Celto Eu vou mostrar para vocês Tem take Tem vídeo Tem muita coisa aí Que eu fiz Que quando estava trocando os pneus Tudo Beleza Então espero que vocês tenham curtido É nóis Forte abraço Fui Está aí gurizada O que vocês acharam Do saltinho Com as rodas novas Beleza Logo vai ter vídeo aí Mostrando bem certinho Olha as rodinhas Como é que é Vai ter vídeo aí Mostrando Esse farol Caralho Não sei mais Para fazer com esse farol Está entrando água Demais Você está doido Não sei o que é Mas está aí As faroletas As faroletas As rodinhas Estão usando Estralando As rodinhas Valeu gurizada Espero que vocês tenham curtido Deixe o like Para dar uma força Foi um vídeo rápido Das rodas Só para manter vocês Atualizados Vou encostar a portinha Está aí o baita Logo vai ter vídeo Vou dar uma lavada Nesse final de semana Sai vídeo aí Mostrando o carro para vocês Beleza É nóis Olha o detalhe Valeu Fui É nóis É nóis